Eu comecei com 7 anos, o esporte. Começou como lazer, na verdade meus pais me colocaram só pra aprender a nadar. Foi quando me apaixonei realmente, até porque tinha muitas competições e eu amo competir. De repente eu fiquei nos dois esportes, no nado e na natação. E realmente vi que o nado artístico era o esporte que eu realmente amava. E aí quando eu vi eu já tava levando o esporte pro profissional. E a partir daí, segui, segui, foi fluindo e hoje eu tô aqui. Por trás de todos esses dois minutos de beleza, de dança, que todo mundo vê, que todo mundo enaltece. Tem muito trabalho, a gente treina de segunda a sábado, todo dia. Sete horas da manhã, a gente sai daqui de noite, tem um intervalinho só pra comer. Sendo que às vezes a gente divide entre uma parte de piscina e uma parte de musculação. Ou então uma parte de um alongamento mais forte. Sempre tem a piscina combinada com algum outro exercício fora d'água. O dueto a gente tá treinando diariamente com três meninas. Porque realmente se acontecer alguma coisa com uma das participantes, a terceira tem que estar preparada pra entrar. Nesse caso, a Maria Bruna tá sendo também essencial, né? Uma reserva sempre é bom. Não só nos momentos que a gente precisar, caso alguém se machuque, qualquer coisa. Ela tá ali com a gente todo dia, trabalhando, treinando muito. Me sinto completamente parte do time. Acho que essa questão de ser reserva pra mim é a mesma coisa. Eu tô aqui junto e vamos junto, é o time. Pra todo atleta, né, a Olimpíada é um sonho. E pra mim sempre foi desde criança. A gente tá realmente na força máxima, né? Falta pouco pro nosso pré-olímpico. E acredito que daqui a pouco a gente já vai estar 100% pra gente conseguir apresentar a nossa coreografia da melhor forma possível. Olimpíada é um sonho.